E eu quero saber o seguinte, Isael Espíndola, com tantos casos aí de gripe, né, essas influências, você tem algum remedinho caseiro que você toma pra poder prevenir da gripe? Que é o que eu tenho visto aí nas redes sociais, não é brincadeira, viu, Isael Espíndola? A pessoa tomando chazinho de limão já, porque diz que tá resfriada, tá com gripe. E você, toma chazinho de limão ou não? Tem algum hábito assim, alguma dica, alguma receitinha caseira que você adota ou não? No ano passado, né, quando surgiu aí essa pandemia, eu comecei a utilizar diariamente gotas de própolis. Não tomo chá de limão, nem chá de alho, essas coisas não. Mas eu faço uso diário de gotas de própolis que tem ajudado aí a manter aí a imunidade, viu, Ana? Então, já que nessa luta, né, nessa guerra, qualquer arma ajuda, então fica a dica. Então, própolis, não tô dizendo que cura, mas que ajuda, ajuda muito, viu, Ana? E olha só... A de aumento da imunidade. ...e já que nós estamos falando de vacinação... Parece, só concluir, viu, Isaia? O própolis, na verdade, ele ajuda a aumentar a imunidade, né? Então, por isso que é importante as pessoas, né, se prevenirem. O limão também, ele tem vitamina, é importante, né, um aliado contra a gripe, né? Eu, por exemplo, eu tomo inhame, suco de inhame, limão com couve, porque ele aumenta a imunidade. Não é que vai combater a covid, não é que vai combater a gripe, não, gente. É pra você estar com a saúde, com o seu organismo bacana. Então, por exemplo, eu tomo suco de inhame, limão, couve, porque a couve é rica em ferro. Então, a gente tem que estar com o organismo bem, a saúde bem, porque caso você contraia uma dengue, uma gripe, uma covid, né, você tá com a saúde boa, você vai passar mais tranquilamente por esse período. Se você está com a imunidade muito baixa, com a saúde debilitada, aí a situação se agrava. Por isso que é importante manter uma alimentação saudável aí nesse período, justamente por conta desses casos. E eu até quero saber das pessoas que estão na sintonia do RCN Notícias, né? Você que está em casa acompanhando o nosso jornal, enfim, aí nas ruas da cidade, onde quer que esteja, eu quero saber, você tem alguma dica, alguma receita caseira? Você tá tomando algum suquinho, algum chá, alguma coisa, pra se prevenir contra essas doenças? Conta pra gente, entra aí no Facebook do JP News, no Facebook da Cultura e da TVC, deixa seu recadinho pra gente, ou pode mandar seu recadinho também, pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, é o 99984-0163. A gente quer saber o que você tem feito aí nesse período. Gripo, o que você faz? Ou pra prevenir a gripe, pra prevenir uma dengue, o que você tem feito, caso você venha contra aí, o que você tem feito pra melhorar a sua saúde? Conta pra gente. Israel Espíndolas, justamente por conta desses casos de gripe, de covid, é que amanhã tem vacinação, tem reforço de vacina, amanhã tem mutirão de vacina. Uma mega operação de campanha de vacinação vai acontecer aqui na Biblioteca Municipal Rosário Congro, onde o ano passado era a central de imunização. Esta campanha começa às oito horas da manhã e vai até às dezoito horas da noite. Então, você tem esse sábado, você em casa, que trabalha, que reclama de falta de tempo, olha só, você tem esse período para comparecer aqui na central de imunização para receber a sua dose. E amanhã, Ana, haverá também a campanha de vacinação aqui também, da influenza. Nós estamos falando aí do vírus influenza A, da tipagem H1N1 e da H3N2. Então, amanhã vai ter aí essa vacinação. E as pessoas, para receber a dose da vacina contra a influenza, basta ter mais de seis meses de idade e não ter recebido a vacina na campanha de 2021. E, é claro, apresentar no ato aí a Carteira Nacional de Vacinação. Todos os indivíduos que tenham menos de dezesseis anos de idade devem estar acompanhados de ser o responsável para tomar a vacina da influenza A. Bom, amanhã também, neste mesmo local, haverá também aí essa mega operação de vacinação para a Covid-19. Então, vamos lá. Primeira dose, todos com mais de doze anos podem tomar a primeira dose. Segunda dose, no caso da Janssen, mais de dezoito anos e quem recebeu a primeira dose há mais de dois meses. Janssen, se você tomou a primeira dose da Janssen, deve tomar a segunda dose se você tem mais de dezoito anos e que recebeu a primeira dose há mais de dois meses. No caso das mulheres que no ato que tomaram a primeira dose e estiverem gestantes, devem receber a aplicação da dose Pfizer e, é claro, trazer o laudo médico. Coronavac, quem recebeu a primeira dose há mais de quinze dias. Pfizer, quem recebeu a primeira dose há mais de vinte e um dias. E AstraZeneca, quem recebeu a dose há mais de sessenta dias. Também amanhã, aqui neste mesmo local, a aplicação da terceira dose. Para quem recebeu a segunda dose de qualquer imunizante há mais de quatro meses, já pode tomar aí a terceira dose. E a quarta dose, para os indivíduos que tenham mais de dezoito anos de idade e que sejam altamente imunocomprometidos e que receberam a terceira dose há mais de quatro meses. Repetindo, amanhã, sábado, dia oito de janeiro, aqui na Central de Imunização, na Biblioteca Municipal Rosário Congro, a partir das oito horas da manhã até as dezoito horas, essa mega campanha de vacinação, tanto da influenza A, quanto da Covid-19. Então, a gente pede, encarecidamente, a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não tomou a primeira dose, ou que já tomou a primeira dose, segunda, que compareça para receber aí a sua dose. Não esqueça de trazer um documento com foto e, é claro, a sua carteira de vacinação. Não esqueça de trazer um documento com foto e, é claro, a sua carteira de vacinação.